Música Cada vento tem dentro Que é do lado de fora Do teu girassol Entre o escancário contido Eu te pedi Sustenido E você riu bem bom Você só pensa no espaço Eu exigi duração Eu sou um gato de subúbio Você é litorânea Quando eu respeito sinais Vejo você de patins Vindo na contramão Mas quando ataca o de macho Você se faz de capacho E não quer confusão Nenhum dos dois se entrega Nós não ouvimos com o céu Eu sou você que se vai no sumidor do espelho Eu sou você que se vai no sumidor do espelho Eu sou do engenho de dentro Eu sou do engenho de dentro E você vive no vento Do arco ou a dor Eu tenho um jeito redio E você é expansiva O inseto e a flor Nem me ofende em inglês Eu fico o bate-pronha E ninguém mete o pedaço Você sou eu que me vou no sumidor do espelho Você sou eu que me vou no sumidor do espelho A paz é feita no motel Cada vento tem dentro O vento escancarado do arco ou a dor Teu girassol tem de fora o escondido Do engenho de dentro da flor Eu sinto muita saudade Você é contemporânea Eu penso em tudo quanto faço Você é tão espontânea Sei que um depende do outro Só pra ser diferente Pra se completar Sei que um se afasta do outro Num sufoco Somente pra se aproximar Você tem um jeito verde de ser E eu sou meio vermelho Mas os dois juntos se vão No sumidor do espelho Mas os dois juntos se vão No sumidor do espelho Mas os dois juntos se vão Mas os dois juntos se vão Mas os dois juntos se vão No sumidor do espelho Mas os dois juntos se vão Ah, meu velho Que temaço, hein? Que delícia Meu Deus, obrigado Obrigada a você Gente, eu tô recebendo aqui hoje Leila Pinheiro Uma cantora maravilhosa Uma querida amiga Um talento, bicho, que transborda Querido, querido Eu queria puxar umas histórias suas Bem lá de trás Vamos lá Porque o teu pai Participa de um dos seus discos Tocando Deste? É Deste disco Tocando harmônica Harmônica No Valsa pra Leila É Mas eu digo assim Lá atrás Como é que foi essa influência dele Como tocando na tua vida O que que foi isso? Eu quando abri o olho Esse cara que chama Altino Tinha um gravador de rolo na sala Que era metade dessa mesa aqui Aquela coisa enorme De fita, né? E eu tinha três anos O meu irmão cinco, Alberto E ele botava esse gravador No meio da sala Como se fosse aqui E chamava a gente Olha O meu nome Pimba Eu me lembro que o microfone Dava um choque na boca Que devia ser uma coisa enorme Que encostava aqui Dava um choque Eu achava aquilo esquisitíssimo Mas enfim Aí tem gravações dele Como é teu nome Aí você estuda onde E tal E sabe cantar alguma coisa? Sei Por que que você sabe cantar? Carabec, por exemplo Aí o Alberto pegava o violão Isso em 68 Em 83 E essa harmonica Essa gaita Que a gente chama gaita Lá Só foi aparecer Na outra casa Que a gente sempre tem A casa da Isso era generalíssimo E a outra Foi a casa da Quintino Bocaiua De onde eu saí Pra morar no Rio Isso lá em Belém Em Belém Ele construiu a casa E fez um lugar Que a gente chamava de boate Tinha um palquinho Tinha uma bateria A Vera e a minha irmã Tocava E toca Se botar a bateria Ela toca Umas coisinhas de percussão E ele me deu um órgão E tinha um piano Ali apareceu Eu não tenho uma lembrança De como ela veio Mas nós tínhamos um grupo Em casa Que ensaiava todos os tantos dias Depois do almoço Saímos do almoço Da mesa era aqui E ele tinha essa gaita Porque ele tinha um grupo vocal Quando era garoto Era amigo Irmão do Luiz Chaves E do Sabá Que são paraenses Que são músicos Então tinha um grupo vocal Com vozes Então ele já tinha Essa coisa minha De harmonia Complicada Harmonia densa E eu venho Dessas audições Na minha casa E assim Não tenho dúvida De que eu vim Eu vim para onde de fato E quando você veio para o Rio Você já veio com algum endereço certo? Eu vim com uma lista enorme Van Lins Francis Reib Chego Buarque Queria procurar Tom Jobim Vou atrás desses caras Claro E nada aconteceu Até eu chegar na Jane Duboc Que é paraense como eu E a Jane E era uma época 81, 82 Coro pra caramba Em disco Existia ainda Essa realidade E trabalhei na manutenção Da Som Livre Que isso aí é uma Manutenção Manutenção mesmo Consertando cabos E vendo Olha que boquê é isso Fiquei lá E foi dando certo Falei da Jane Porque a Jane me disse Olha Leila Hoje tem a gravação Do coro Do disco Da Maria Creuza Bora Vamos Fui Faltou Nada como uma mão E ela é paraense Quando ela começou Meu pai era presidente de clube Dei uma força pra ela lá Enfim A gente se conhecia Ela é mais velha aqui É um pouquinho E tal E fui para esse coro Quem era o produtor do disco Raimundo Bittencourt Que é o quê? Sócio do Roberto Menescal Mas ali o Raimundo me perguntou Você não quer gravar um disco? Aí eu disse Eu quero Eu acho que foi muita sorte De estar no lugar certo Naquela hora É Eu quero Quem você quer nesse disco? Eu quero Tom Jobim Ivan Lins João Donato Francis Hamilton To New York Só? Ele falou assim Eu disse Jura? Eu disse Eu quero Você perguntou? Porra E vieram todos Olha que maravilha Enfim Trouxe esse disco pra mim Pai ajudou Não existe o disco Não aconteceu nada Só o festival Pois é O festival dos festivais É que foi o seu Dois anos depois Na época eles faziam isso Pegavam as músicas Chegavam Depois escolhiam os intérpretes Sim Isso aqui tem a cara De talvez E essa cara de Foi o César Que achou Foi um telefonema dele Eu tava no Mistura Fina Da Lagoa Que não era aquele Era o anterior Esse último Leila César Mago Mariano Queria saber se eu posso contar com você Pro festival dos festivais Eu quase tive um treco Meu ídolo máximo Pianista da Elisa E arranjador de tudo aquilo Sim Enfim Demorou um tempo Pra eu saber qual era A canção Enfim Recebi uma gravação Do Lula Barbosa Espetacular Ele cantando o verde E fui pro Maracanãzinho Que nem uma louca Cara que loucura É uma loucura E me dei muito bem Quantas mil pessoas 20 mil ali Foi muito bacana Foi muito Assim eu tinha a ingenuidade Dos meus 24 anos ali Ingenuidade no sentido de Não fiquei Muito achando Que aquilo ali Não Não fiquei achando Que aquilo era coisa demais E que eu tinha que estar Não Eu fui como eu estava Sabe com aquela Despojamento Despojamento Entendeu Apavorada sem dúvida Mas fui despojada Vou aqui Não tinha nada a perder Só vou mostrar Minha cara Meu canto Entendeu E deu tudo certo E claro Quem me pegou lá Foi o Roberto Menescal Nosso querido E me levou para Poligrano Logo direto Que era Poligrano Depois virou Universal E eu tinha uma outra proposta Que era para virar Leila com Y E pintar o cabelo de louro Mentira É Aí claro que eu disse Não Eu vou para aqui Para o Menescal Que me disse Não tenho nada a lhe oferecer Só a minha palavra Bora garoto Que perguntam por mim Já deve saber Do riso no fim De tanto sofrer Que eu não desisti Das minhas bandeiras Caminhos trincheiras Da noite Que sempre apostei Na minha paixão Guardei um país No meu coração Num fogo de luz Seduz a razão De repente a visão Da esperança Quis Esse sonho A duvade Aprendi De tanto suor A ser feliz Num gesto de amor Meu país Acendeu a água Verde as matas Olhar-te de pé De perto Vem De novo lugar Ver onde eu te sinto E de navegar Vem Verdejantes tempos Mudança Dos ventos No meu coração 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 Do 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 meu coração Eu tive essa honra De trabalhar contigo Na ponta da língua Na ponta da língua Depois fizemos algumas coisas E de vez em quando Uma coisa ou outra A gente se encontrava Nos encontrava Fizemos aqui O songbook do João Bosco Exatamente O lançamento O lançamento Fizemos Foi fazer umas coisinhas Até que um dia Eu estou em casa Relax Aí o Marcos Fernando Que é um amigaço nosso O Marcos Fernando me liga Eu falei O que você acha? Estou aqui pensando De fazer um disco Você e a Leila Eu falei Porra Preciso pagar Agora Eu sabia Olha aí Eu falei Marquinho Bicho É só contar quatro Porque eu sou louco Para fazer isso E a gente acabou gravando o disco Maravilhoso O Céu e Mar O Céu e Mar Esse disco tem um poder Interessante nesse Quanto mais eu ouço Mais eu gosto É muito louco Porque normalmente Quando você começa a ouvir muito O disco Você começa a ficar De sabe o que? É você que está tocando É Pois é Espetacular Mas é isso mesmo É Esse disco eu vou ouvindo Assim Eu falei Pô As primeiras vezes Assim Tá legal Depois eu começo a ouvir Não Tá bom O Menescal Me ligou e disse assim O agarradinho Isso que a gente gravou É espetacular É bom Porque isso é bacana A gente que grava muito A gente sabe Que de repente Faz umas coisas E ficam aí A gente ouve depois Não gosta Podia Podia ter feito outra coisa Podia ter feito outra coisa Mas não ter essa sensação É muito bom Sempre ser surpreendido É espetacular Exatamente Dos meus amores Justamente o que eu mais quis Foi esse o causador Da minha cicatriz Ele me gravou fundo na raiz Só não secou a minha alma por um triz Mas por ter o coração Perdido a diretriz Nunca mais eu fui feliz Pra não amar errado assim Como eu já fiz No amor eu volto a ser de novo Um aprendiz Tenho que escutar O que a vida diz Que as armadilhas de um romance São sutis Mas o que eu mais quero mesmo É não ser infeliz Muito mais que ser feliz Não posso outra vez Perder o tempo que perdi Assim chorando A minha alegria é falsa Como a de uma atriz Riso de ilusão Riso de ilusão Lábio de verniz Não posso outra vez Sofrer a mágoa que sofri Me apaixonando Seu amor é justo E o destino é o meu juiz E o destino é o meu juiz E de um dia ser feliz Deus eu morrer Deus eu morrer Não posso outra vez Perder o tempo que perdi Perder o tempo que perdi Assim chorando A minha alegria é falsa Como a de uma atriz Riso de ilusão Lábio de verniz Não posso outra vez Sofrer a mágoa que sofri Me apaixonando Seu amor é justo E o destino é o meu juiz Dei de um dia ser feliz Leila O menescal teve uma função Muito importante na tua carreira Super né E é interessante você ter falado Que ele Eu só tenho a minha palavra Para te oferecer Mais nada Eu acho que eu quero Querida E fui-me embora com ele E a palavra do menescal É bacana Porque basta ela mesmo Basta É uma grande figura Você que é amiga dele Eu também sou A gente sabe disso E ele é isso E me deixou errar Eu acho que esse foi o grande lance Daquele momento da minha carreira Onde havia gravadoras Elas estavam ali apostando nos artistas novos E a gente podia fazer um primeiro LP Um long play Não deu muito certo Mas vamos fazer um segundo Aí ok Melhorou um pouquinho Vamos fazer um terceiro E aí ela vai E aí vai uma música para a novela E assim eu fui construindo a minha carreira Com calma Que hoje não tem mais Hoje agora se eu quero acertar na primeira O Renato Russo diz isso A primeira vez é sempre a última chance Olha que louco É uma frase linda Mas que é assim Então assim A grande diferença que eu acho do mundo E que eu acho no sentido ruim É que é isso As novas gerações Elas têm que acertar logo de cara Pô ninguém nasce pronto Eu errei pra caramba Fiz discos ruins Fiz discos mais ou menos Aconteceu nada E continuo fazendo E vou morrer fazendo assim Coisas que não acontecem nada Não acontecem talvez Na mídia Na grande mídia Mas pra mim acontece Porque é uma etapa Que eu vou Faz parte da minha vida É uma grande referência Que abriu a minha grande porta pra mim Muito bacana Um cara também que pra mim Foi super importante Escreveu a contracapa Do meu primeiro livro Foi ele que escreveu Olha que bacana E ele fala assim Só tem uma coisa a acrescentar Nelson não faria Nelson faz Puta merda Meu primeiro livro Eu tinha 23 anos E nós aqui fazendo café lá em casa É gente que faz É Vamos cantar a bossa? Vamos tocar Aquelas coisas que o Menesca Que você já ama Esse medley que você trouxe pra gente fazer É um medley armado seu ou do Menesca? Não É o Menesca É o dele originalmente Eu já baixei um tom Alguns tons É Eu baixei um tom Que se eu brinco Cai em cabelos Peitos, bundas e os tons Não é? Eu caio os tons pra respeitar e guardar a minha voz Que eu acho bacana Mas a gente faz agora então em sol Esse medley do Carlinhos Lira Que é outro mestre Era uma vez um lobo mau Que resolveu jantar alguém Estava sem vintei Mas arriscou e logo se estrepou Um chapéuzinho de maiô Ouviu buzina e não parou Mas lobo mau insiste Faz cara de triste Mas chapéuzinho ouviu Os conselhos da vovó Dizer que não pra lobo Que com lobo não sai sol Lobo canta Pede e promete tudo até amor E diz que fraco de lobo É ver um chapéuzinho de maiô Mas chapéuzinho percebeu Que logo o pau se derreteu Pra ver você que lobo também faz Para mim de bordo Só posso lhe dizer Chapéuzinho agora traz O lobo na coleira Que não janta nunca mais Deixa que meu samba Sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba Só dependa de você A dor é minha e me doeu A culpa é sua O samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba Saudade fez um samba Saudade fez um samba em seu lugar Podem me chamar E me pedir e me arrumar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar milhões de festas ao ar Que eu não vou ir melhor Nem pedir que eu não vou ir Não quero ir E também podem me entregar E até sorrir e até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que eu estou cansada de viver E que é uma pena para quem me conhecer Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia Que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Eu chego em vento, eu chego em parto Eu chego em vento Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos Pela madrugada Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Si eu estou cansado Valeu, Leila, obrigadaço. Música Você só pensa no espaço, eu exigi duração, eu sou um gato de subúrbio, você é a litoralha dos meus amores, justamente o que eu mais quis, foi esse o causador da minha sigla... Voltar? O que foi? A letra que você dançou? Não. Não, mas você deu um... Foi? Não. Tá em live aí. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não.